Quantos tempos de dinheiro aqui? 34.000? Eu aceito. Não dá pra liberar os hobbits aqui né então. Desmorte e desfeito. Ele foi derrotado mas não perdeu a vida, pois nem é possível perder algo que nos possui. Derrotou o Vlad von Karsten. Tempo de recuperação de ferimentos menos 4. Beleza, pode... eu acho que vou manter esse lugar aqui, só pelo meme. Fazenda de Mutland. É incrivelmente fértil e povoada por raflings. Essa terra de fazenda de Mut é um banquete para o império. Crescimento mais 60, taxa de reposição mais 5%, crescimento mais 10 e todas as províncias. Agora que eu vou manter mesmo. Agora que eu sei que tem isso. Pesando urgentemente o crescimento. Coloca... Não for se dar arma, quem precisa de velocidade? Edu, boa noite, tudo bem? Vamos colocar imortalidade para o Bob. Ou melhor, vamos colocar minas. Minas, minas, minas. Agora ao invés de colocar só espinha a gente põe mina no chão também, vai explodir todo mundo. Aqui a gente coloca... Velocidade... Na verdade põe aqui. A edição de ataques à distância. Está aí Isabela, você tem algum lugar aí, meu filho? Não está, vocês estão muito fracos. Vocês estão muito fracos para Isabela estar aí. Minha agra é agrada por guerra. O grande filho do Senhor do Cásuac está cercando o Cuenelas ali. É como se deve. Vamos lá, dá uma ajuda para ele, né? Estou deixando... Pensa muito agora, velho! Para a sabedoria de Valéia As reforças vão vir daqui então... Vamos atacar daqui Barba longa fica aqui Barba longa fica aqui Para os Ancestores Eles são Brondos Slayers War of Vengeance Iron Drax Para os Ancestores dos Ancestores Rלי Vengeance Os Ancestores vão mexer Ah Barbar ferramenta Barbar 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 Tem 5 Bombas Eu vou acertar lá no fundo que ele tem mais unidade que mais forte né Se eu tenho um giro para o copter eu vou controlando ele por enquanto Vem, Cossi, Tremont! No caminho! Mexa agora! Estrela! Vem, Cossi, Tremont! Vem, Cossi, Tremont! Cossi, Tremont! Spearman! Vem, Cossi! Vem, Cossi! Vem, Cossi, Tremont! Ué, essa galera aqui não pode subir na muralha? Por que não? Carregando muita coisa Ok, esses caras não sobem na muralha Olha lá, o Robin de Atuas também aqui no copter Você é louco que está pensando junto comigo hein, Matheus Vem, Cossi Vem, Cossi Coincidão e Tremont! Vem, Cossi Vem! Princes de Vindade Ocğimiz de Vindade Ah! Ah! Quase, acho que mais um tiro destrói ele Se tivesse mirado o negócio né Ai velho, destrói ela para poder colocar o alvo F*** Cadê o alvo? É, agora foi Pronto Vamos segurar a emoção do canhão de chamas aqui né velho Perigo, perigo O Grobrinder já está aqui tretando também no meio da batalha Aqui está ele O Grobrinder O Grobrinder A abandonou o apoio As ruas são escutadas! Acabare eles Quero por sair O Grobrinder Eu vou destruir galera, vamos embora! Tenha uma ajuda! Bota os Orgs! Para a Forja! Acho que não vai dar para usar... Será que é aquele que tem aqui? Tem! Ataque os Orgs! 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 Viva o Orgs! Ataque os Orgs! Ataque os Orginais! Ataque os Orgs! E ataque os Orgs! Oin! Os Orgs! Polítimos! Nós estamos prontos! Nós vamos guardar os Orginais! Pense que porra! Nós vamos guardar. Ero das Orgs! Eu acredito que vai ficar até desleal aquela briga no portão ali Se vocês acertarem o portão no caso Foi isso que caiu aqui mesmo Acabou o município de bombardeio Sai dai Com o Penhasco Negro caindo Todo problema que tinha com o Orc aqui já foi resolvido Praticamente Já não tem quase nenhum número aqui mais para eles brigarem Foi bom enquanto durou esse problema Mas a gente resolveu muito rápido E aí E aí E aí E aí E aí Primeiro A Arro pode colocar defesa corpo a corpo Você pode colocar Runa de ferro e fogo A Barbalão que a gente perdeu Tá de volta E aí 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 Vila Flutuante Pode colocar Pode colocar Não tem um negócio de renda, vai Tassas das Rascens vai pro level 4 Hermos do Oeste Tem que aumentar o Ouro de Juramento que tá baixíssimo ainda E aí E aí Norn, varnição Greenhold ali embaixo também Recurso de pele aqui Acho que nem precisa mais subir tanto assim A hora pública mais 15 É, pode ser Abra o funcionário de Casalidge Entregados aquele nome Se é que tem alguma coisa aquele lá né Grombog Casa Casalidge Warhammer Vamos ver Deve ser alguma coisa a ver Com os Raffens Quase certeza Grombog Grombog Casal Toda essa palavra quer dizer Debut Que é o nome da província Pronto Reduzido É só passar isso O dinheiro permanecerá em caixa Posso fazer mais uma parte do set do concierge pro José E o que pode fazer para você nesse bom dia? E o que pode fazer para você? Tem pessoas aleatórias aí Não quero me envolver Boa Green Falta só a mina do ferro negro agora E a gente vai ter que brigar com nossos primos E a gente vai ter que brigar com nossos primos Eu espero a boa vontade do Green A gente passar a vez dele né Porque o cara é um cara que gosta da tensão Então talvez que ele ataque alguém ele fica a meia hora pensativo Daquele diálogo interno de anime Seguem Você tenta enfrentar um lord da Dawe Pois não Vlad... Ah esse aqui eu pague ainda Até onde eu vi, acho que quem estava ganhando a guerra era eu Normalmente é assim, quando você está perdendo a guerra você pode muito pagar É assim mesmo que funciona Kazrak ataca o Coenaless Ou perdeu Acho que ele ganhou O Fafnir vai descobrir em breve É para pedir paz também né, estou chegando perto Acho que o Kazrak morreu Só não foi destruído, mas ele morreu O Fafnir 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 Não mais por ser uma unidade de suporte É bom que ele tenha uma mobilidade Passo mortal Vou passar agora para os anões Falei que ia ficar comigo Vamos terminar de pegar a mina do ferro negro Karakdras né Karakdras 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 Pode pegar esses dois quebrar a ferro aqui Só tinha um na verdade Mas tudo bem Ahn, mata dois, só temos um disponível aqui Mas você já tem quatro Mas a gente pode colocar pra você Acho que nada, senão não vai caber a usar esses heróis né Se tem que eu conseguir terminar esses heróis, como eu falei Então é igual, assim como o do Ogro, vai ter que ficar esperando Bofando a chegar às unidades incertas O AXE 3º para a guerra Estranho? Estou marcando para melhorar, mas... bugado Acho que vou até tirar esse negócio aqui para aumentar a capacidade de Al-Qaïd Melhor, deixa eu fazer outro set do Concierge aqui Agora é o Tarismã né Esse Dug não tem obsidiana F, mas tudo bem Esse aqui dá para fazer? Cinto do Concierge, vai transformar o José em inabalável Ele vai ganhar constantemente 40% de vida se ele tiver com a vida aba... 40% de resistência a dança se ele tiver com a vida abaixo de 20% Mais 8 de armadura Beleza Cinto do Concierge, cinto espesso e resistente É perfeito para prender barbas e garrafas Armadura mais 8, habilidade passiva cinto do Concierge E inabalável Estão ganhando 28 por turno agora Estão ganhando 28 por turno agora Estão 172 que eu acabei de fazer um item Mas está 28 Está indo, está indo Está bem mortal, mas eu quero essa defesa corpo a corpo que ele tem Acho muito difícil descer tudo isso na vida dele Mas eu adoro esses set dos anões, é muito bom Construir essas paradinhas Deixa os senhores ainda mais únicos Meu PC está estranho, ele está muito empolgado aqui Não sei qual a atória que você não teve hoje Alguma coisa zoa isso Claramente ele nunca vai usar essa habilidade, então né Só se ele brigar com o Khauser, olha lá ainda Você pensa que está normal aí, Matheus? Depois do pad de hoje, tipo, de... Aquecimento? Estou achando estranho, meu Estou jogando no Ultra O cara surgiu um maluco do meu lado aqui, velho O cara surgiu do meu lado Morat, Va, Van Gaal O cara surgiu do meu lado Estou vendo aqui nas discussões do Arjen Para ver se alguém mais tem esse problema Estou vendo a galera falando que parece que não arrumou nada o negócio lá Tá, vamo lá brigar com o Kazurak pra tentar acabar com a suma esfera agora, hein. Pior que eu acho que ele ganhou, acho que aquele deserto da Breton apareceu depois. Não, mas eu não terminei o render e abri a live. Terminou o render um pouco antes, eu tava em aula, por isso que eu não abri a live direto. Eu tava renderizando enquanto eu tava tendo a aula, aí acabou mais umas 8 e pouco, aí eu parei, depois eu abri a live. Sou nem louco de abrir a live com o negócio renderizando, ou tão perto assim. Pode ficar aqui em Fafnir, aqui meio que vai dar um... Ataque de proteção de flanco esquerdo. Ataque-los! 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 Vamo lá Kazurak, afinal você que me atacou! Ataque-los! 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 Se fosse pela defesa da corpo tão baixa, talvez daria pra ir lá brigar com a Warpeds. A gente querido o caos aqui, né? Só bora. Deixe a vengência começar! Nada pode nos impedir! Vai! Não precisa ficar na frente aqui não, velho. Sim! Range far, range fast! Move agora! Range far, range fast! Hammerers! Range far, range fast! Muita os seus splitters! Nós vamos guardá-los! Diga o cocter! Aquele do caos já ta indo de base. Slayers! Move agora! Diga o cocter! Diga o cocter! Everton! Vou pegar os dominadores aqui! Atatamos! Melhor vocês irem pra cá, velho. Se a gente vai dar a volta aqui. Certo! Corre agora! Entendido, Senhor! Esse canhãozinho vai bonito para cá. Fafliller está tentando dois gigantes ali, velho. Nada pode parar! Olha aí, Fafliller! Já até correu, velho. Derruba os gigantes ali, os gigantes, os gigantes! Já está louco, velho. Sim, eu vou olhar a batalha e paciência. Queima! Hoje não, quase Rack. Queima! Vamo caçar aquela manticora ali agora. Para os clãs de enganado! Os clãs se unem! Queima! 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 Aplausos! Aplausos! Queima! Queima! Vai lá, velho. Vamos ao Geocopter, velho. Sabe qual é o maior medo do Khazrak? Bom, o Boris eu sei que não é. O frão de Arya, hã? Hã? Grão de Arya? Por que, velho? Até esperar pra ouvir o resto da piada agora, né? Porque senão o pessoal vai ter... Ah, depois ver o vídeo. Se cai no olho... Hã? Ok, ok. O que mais? O ventilador tá aqui, mas é assim, né? Ar quente. Ventilando ar quente... Não resolve muita coisa. Fera abominável. O senhor das feras não conseguiu garantir a vitória com seu olho singular. Nem com toda a fúria do seu coração podre. Derrotou o Khazrak com o Caolho. Chances de interceptar mais vários anos no subterrâneo 20%. Chances de defender de moscada mais 20%. Honorable aos seus ancestrais. Ahn... Pacto de negação com o Kisleve... Kisleve caiu já, pelo visto. Tira camisa? Não pode, velho. Que isso? Acho que é qualquer streamer que pode tirar camisa e fica tudo bem? Hum... Hum... Ué? Não entendi esses suicídios dos caras no Grom Rindo. Mas eu acho que ele tá melhor comigo. Não entendi esses suicídios dos caras no Grom Rindo. Não entendi esses suicídios dos caras no Grom Rindo. No Grom Rindo. Não entendi esses suicídios dos caras no Grom Rindo. Não entendi esses suicídios dos caras no Grom Rindo. Não entendi esses suicídios dos caras no Grom Rindo. E a gente começa... Abre os armários no Grom Rindo. Não vai acontecer. Cargue-los! Não vai acontecer. Subjugar não, eu vou ocupar Por enquanto Minha guarnição meio que está quase pronta Provavelmente vai vir alguém atacar aqui E ela não está curada ainda, mas enfim A gente pega de volta Summona-me, se você puder É que o 2016 é menos loucura Porque não tem dash Só por isso que é menos loucura Como no Eterno já tem dash, o bagulho já fica Muito louco agora rapidinho 2016 é mais pé no chão Fafnir Parabéns por sua vitória Agora é hora da gente Terminar de matar esse exército do Kasrak Só botar aqui A armadura de novo Vem cá, tourinho Muito bom Manada do Caolho destruída Missão cumprida É tão bom Vamos voltar para a nossa região ali para repor E aqui a gente coloca agora Vamos dar conchego do lar Para cair muito na psicologia É hora É hora Inclusive até nas artilharias Esquece aqui Esquece, não existe Só tem um órgão que posso usar Porque tem um órgão que está aqui Tá tudo certo E aqui agora com você Torvin Finalmente vamos ter uma maneira de recuperar suas unidades A gente tem aqui Vamos lá galera Me ajuda aí A gente tem os arremessadores de foguete Que deve ser tipo uma bateria de foguete Só que só tem 5 né A gente tem os lançadores de granada E tem os heavy thunders que já viram lá Que é aquela da unidade que eu solto do helicóptero né Que que eu uso Eu acho que entre só foguete e granadeira Tem 3 espaços 2 granadas e 1 foguete 1 foguete e 2 granadas 2 foguetes e 1 granada Vocês que manda 2 foguetes e 1 granada Beleza 3 granada 3 granada O que é esse negócio dessa fataria Desorientada Tirada velocidad, bonão de vestida e velocidade de vestida Bataria de explosivos Sabe extrainterrente Minha arma dura para a guerra Minha arma dura para a guerra Deixe-nos começar Tô N� M Soul Eu deixo você no global recrutando, e a gente pega lá com eles também. Aqui vou ter que conseguir um negócio de Alkaid, né, para aumentar a capacidade. Conseguido do Projeto ficar mais pertinho aqui também. Hermos do Sul. A Grumig deve estar mais vulnerável, Prega Skinner pode pro level 4 também, Minas da Pedra Amarga, Montéia Cinzentas em Karaknorn, faz aqui a parada de ganhar ouro de juramento por turno. Aqui a gente vai agora, não vai para lugar nenhum, não dá para pegar. Minha King, venha agora. O que faz quando o cérebro está derretendo a gente tão quente? Cara, está uma sorvete, velho. Se tiver, senão vira um copo de água gelada aí, velho. Uma guerra? Sim. Minha angústia é brilhante. Minha grágnita, isso deveria ser bom. Minha grágnita, isso deveria ser bom. Minha angústia é brilhante. Ah, já mexi todo mundo, né? Dizem que poderia ser mexido. E a renda está extremamente baixa. Como não tem água gelada, velho, tem que ter gelo aí, pô. Se não tiver água gelada, serve o filtro de barro, velho. A água do filtro de barro sempre está nos trinques para beber, velho. Isabella von Karstein. Isabella veio peitar a gente, hein? Deixa eu lembrar esse aqui que é o mapa customizado, porque se for eu quero lutar. Aqui né, mapa bonitinho. É aqui, então eu vou lutar. Aqui a gente defende no ponto de vitória dele aqui, que é essa parte aqui de cima. Essa parte aqui, muito boa. É só deixar essa galera aqui na frente. Guardação, foda-se. E aí aqui a gente já coloca um desse aqui. Um desses aqui para ajudar. Aqui... Não vou deixar os três para cá, acho que eles vão ir muito no mesmo lugar, velho. Já tapou também, vou deixar a virada para cá. Beleza. Aí lembrando que eles também conseguem atacar esse morrinho aqui, né? Subindo daqui. Esse aqui era uma escada na verdade, né? É, tinha uma escadinha que eu achava que eles não subiam antes. Qual era essa rampinha mesmo? Não lembro. E aí agora a gente coloca vocês aqui nesse high ground. E aí agora a gente coloca vocês aqui nesse high ground. Ah, pode ficar aqui. Os quebra-ferros, na verdade é o melhor deixar aqui. A gente vê que eles vão chegar até aqui. Mas vamos ver, né? José pode ficar aqui. Descer ele aqui. Não há contrações subidas aqui. Os deus Ancestors! Part 2. Só Isabela que está voando, né? Para o caminho! Veja uma comida! 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 porta na hidrago. Veja uma comida! na entrada! Veja uma comida! Sim, talvez a batalha acabe antes de chegar lá perto Eu to mandando os esquadrão aqui Chegar puto já Mas a bela já ta lá, caramba, ta com pressa minha filha Pousa ai Se você não vai pousar, o Jose fará você pousar Ele não precisa tacar porra gente aérea Mas o nosso Teine consegue Mas o nosso Teine consegue Quer ou ta? Quer ou ta? Os clãs se unem! Eu sei que não vence não Lobo Eu to só lutando mesmo porque é mapa acostumizado E como não é um negócio que acontece sempre Mapa acostumizado bonito assim pra lutar Então a gente aproveita Tipo essa galera aqui super motivada Se ele subir essa rampinha aqui É explosivo na cara, mas acho que eles já desistiram da ideia Mano a Isabela ta meio tonta aqui velho Acho que ela ta tentando pegar o ponto de vitória sem conseguir Capturar estando voando né Vamos ajudar ela a descer Pra ela capturar mais fácil Desce ai Pronto Ae Isabela Pronto Pronto Agora você pega o ponto de vitória Mas parece que tem que ta viva ali Vamos começar a lutar Pronto Passou o Lobo ali Cara se tem uma 1660 a minha é uma 1970 Deve ser o melhor caminho Não que eu manje muito Mas Com certeza deve ser o melhor caminho Vem então Vem Cachorada Vem Cachorada José agredindo cachorros em 4k Eita Na minha lógica É isso ai PKB Se o número é maior Deve ser o melhor Veja Vem cá 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 A galerinha deles ainda que ta andando aqui a passos lentes Os lupizinhos Os lupizinhos da galera e os esqueletinhos De arco Que sei lá porque que eles atiram aqui Que não tem flash aqui né velho Deve ser osso Não do que deve ser osso difícil de atirar né Não do que a galerinha Que deve ser osso de munição mesmo Ah 60 fps é um sonho que eu já desisti há muito tempo né 60 fps é um sonho total orc Não vai rolar velho Não vai rolar Já sei da minha realidade Tá tudo certo Acho que meus Jurocopy estão confundindo eles Vou tirar eles dali Estão confusos Estão confusos Estão confusos Se os cabrafeis vêm pra cá Vai ser esses zumbis vêm pra cá Defenda aqui pô Rampinha é uma maneira Vem pra cá Vem pra cá zumbis Especto do rei ali Passou vergonha Se não vier vão jogar bomba hein Não dá pra jogar bomba dali Vem pra cá Nossa derreteu aqui o Carniçal velho Abraço Carniçal não existe mais Lembrando que agora eu posso colocar minas também né Minas terrestres Além de espinhos no chão com o nosso engenheiro Vamos fazer isso Bora todo mundo já derreteu Deixa quieto É que o Bannerlord morre Pouca tropa no mapa Porque elas estão bugadas velho Só por isso que elas morrem Elas ficam tentando decidir o que elas estão fazendo Tipo Suba a escada Suba a escada Suba a escada Suba a escada Aí o script fica lá E o script pesa pra caramba Vai achando que é só Graficozinho bonitinho aqui perto do jogo Crueldade contida Até mesmo as mais belas estão sujeitas Na armadura da derrota Derrotou Isabella Von Karstein Ou como ela mesmo diz Isabella Von Karstein Atributo Regeneração A pergunta não é se 20 necromantes ganham uma batalha A pergunta é onde está o Krell O Enes Krell Tchau É vou ver Junior Provavelmente comprar PC tudo junto É que as lojas normalmente Sempre dá um downgrade Fodindo alguma das peças Tipo assim A placa de vídeo é muito boa A memória de vídeo A memória é muito boa Se eu cair pro Salvador é uma merda É o Berro é assim mano Berro... Ih o Boris morreu hein gente F Boris Mas aparentemente tivemos uma desavença aqui entre os Trolls e o Cabal ó Espírito Pioneiro Então tá certo Tem que pegar a Rua Lothal Voltando pra lá Investimento das guildas As guildas anãs São devagar pra se adaptar Mas são Incomparáveis quando elas No que elas fazem Abrindo sua cara aqui para os seus investimentos Irá aumentar nossa economia sem dúvidas Vamos para a produção de recursos 10% Reina gerada por minas de sal Produção de cerâmica Tintorarias 10% Reina gerada por construções de povoado Mais 15% Estou rico Completamente rico Estou rico rico José subiu de level Vamos colocar pra ele Dilacerador José o que você já fez na vida? Só pra curiosidade assim mano O que você já fez? Vamos ver dos senhores Você bateu no Sir John Você bateu na Aranesa Você bateu no Ikti Você bateu no... Vlad e Isabela Ok O cara realmente já trilhou o mundo aí né velho A expedição do Barba Cinzenta A expedição do Barba Cinzenta Mas o Xujo Zé tem a expedição dele né velho A expedição do Barba Cinzenta A invasão de vitórias em batalhas Em batalhas ofensivas Isso que a gente já leu várias vezes também né Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Lamar Carsten Adeus Olá Manfred Vi que você tem uma cidade com 65.000 Na real vi que você tem Kragmare aqui abandonada também Olá Kragmare Aqui temos um marco Vou colocar esse daqui Tira isso E a gente vem agora e coloca aqui Mestre da balística Sendo por experiência e conhecimento Esse senhor sabe exatamente Como tirar o melhor de suas armas E de seus soldados Vai melhorar esse daqui Que dá a sua precisão e recarga de habilidade Vai também aumentar o alcance agora O jogo da Marvel baseado em XCOM Vixi O instinto de vai da merda Apitou forte agora O instinto de vai da merda Apitou muito forte Vou botar a liderança aqui pro Trong Acho que o Chivar Saffer não cai Antes da gente terminar a treta ali não Só mais um turno Esse já vai estar Fuei, Fafenir O que você quer? Provavelmente eu vou mandar você pra ajudar contra o Cabal Acho que pode ser, né? Vamos girar bombardeiros aqui, né? Vamos pegar um de dois desse aqui De transporte line breakers Cartas de ataque Aí realmente Esses aí jogaram XCOM, né velho Cara que é azul, não tem ninguém Não posso subjugar Liberar a cara que é azul, então Deixa que a gente cuida, velho Em respeito ao Casador Os três marcos aqui Vamos colocar a guarnição primeiro, né? Para a sabedoria da Leia É hora Para a sabedoria da Leia Para a sabedoria da Leia Para a sabedoria da Leia Inclusive, gente Deixa eu falar pra vocês aqui Se alguém tiver alguma sugestão de bot Para colocar no Discord Lá do canal Que vocês acham que vai dar uma interação legal Porque o pessoal está adorando do Mudai, né? Então acho que Deve ter mais alguns aí Que o pessoal fica interessado de mexer também Vocês tem o que fazer, né velho? Tanto vocês ficam lá só Existindo Cara que as garazas vão comprar dos anões, eu acho Purchas Cara que as garazas Cara que as garazas Eu tô rico, né, velho? Então Ah, não tem marco Achei que ia ter F Ah, não Ah, não A Meg tá mandando emoji de outro streamer no meu canal, velho Acabou de falar na minha cara que me traiu ao vivaço, né, velho É, é isso mesmo, né, velho É assim que a gente vê a face das pessoas, velho Vem na minha lá e vem pra mim me trair, velho Foda, né, velho A gente acha que a gente é único na vida da pessoa, velho A gente vai ir traindo assim Cadê emoji do Queres, velho? Não vai caber muito mesmo escrito Queres Eu já morri Eu já morri, né, já mexi todo mundo Fala Gameno, boa noite Fala Gameno, boa noite Fala Gameno, boa noite Esse aí foi o ultimato, Meg, eu não sabia que você ia cair no ultimato Agora eu sei que você caiu É isso mesmo então Vai lá com suas amiguinhas então Não, só os outros streamers O que você quer, Calfrans, aliás militar? Bora Ih, passarala e mamou, hein Passarala e mamou ali pro Calfrans Calfrans do Pegasus é muito meme, velho Acho feião Acho feião o Calfrans do Pegasus, cara Pra mim é ou sem montaria Ou no Garra da Morte, velho Tem leve suspeito que você não morreu ainda Porém é leve Será? Como você pode ser seguro disso? Manfredo Von Karsten Atacando minha cidade de Sininho Vai fazer tudo, né Vai fazer tudo, né Cadê o povo brigando com o Manfredo aqui Pois é Essa do vai lá é muito comum, cara Você vai ouvir muito isso na sua vida ainda Ah, vai lá então Com seus amiguinhos ou com seus amiguinhos Vocês vão ouvir essa na vida ainda Galera jovem aí, se prepara, velho É o que eu chamo de impossible situation Como você sai dessa situação É como você, sei lá É importante saber sair dessa situação É que o passarinho não sabe voar ainda, João Enquanto o passarinho não saber voar, velho Ele vai ser lixo Então Por isso que eu falei É situação impossible situation Qualquer jeito que você sair Você vai se fuder Não tem como Como você vai se fixar Eu vou ter alguma coisa Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como É Um É Eu nãoも A gente Vamos A gente A gente A gente Ah A Águia Dourada Se bem que, vamos pegar dois desse aqui também O Buark Cara, eu já passei por várias dessas impossíveis situações Já teve situações que eu passei no meu antigo relacionamento Que eu vou contar aqui É até engraçado vocês verem conosco que eu conto a história depois Que eu literalmente estava dormindo DORMINDO E eu acordei apanhando Aí você pergunta a Zang, por que você apanhou dormindo? Porque ela sonhou contrai ela Que coisa, incrível Eu paguei pelos pecados do meu eu inconsciente dela Incrível É engraçado Fiquei puto um pouco Mano, incrível Tô de boa lá Nossa, nossa Nossa, olha que bom né velho Que porra é essa velho Achei que ia morrer esse dia velho Achei que ia morrer esse dia velho Hummm 70 mil do que a Keihoff hein O que a gente recupera a Zubber Mais importante é o que a Keihoff deles Se você puder Vamo lá Aqui também é bastada com sua amizade hein Eu ia ter que lutar de qualquer jeito Não gosto muito não Cara, mas eu vejo filme merda por livros contra a vontade Cês sabem ver, quando a gente assistia filme aqui no bagulho da Amazon lá A gente só botava filme merda pra ver cara É divertido assim botar pra ver filme merda as vezes Inclusive recomendo na plataforma vermelha Tem o filme do Slender tá Assistam É maravilhoso Perceba a ênfase quando eu falo Maravilhoso Assistam Sério É muito bom É muito bom Batalha contra os zumbis José está rindo também Não há contrações Não há contrações aqui Abertura 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 É onde está Perceba Perceba Die Diga Abertura Isso vai fazer Nada a enxergar Abertura 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 Deixe de descansar Deixe de descansar Deixe de descansar Vamos pegar a galera aqui, velho? Só que a gente não vai ficar tão perto da torre Foi você que tinha tomado susto naquele caso do terror, palhaço? Foi você, não foi? Aquele susto tomou o besta, todo mundo esperando susto, só você que tomou susto? Aquela era bold demais Ah, mas a velha era do 22, é engraçado Ah, aquela velha, nada a ver Passe o engenheiro! Nada pode nos impedir Eu tenho uma pergunta válida aqui Você quer ser com emoção ou sem emoção? Volta agora! Volta agora! Volta agora! Descobre! Vente! Vente! Vente, vente, vente! Ate, vente, vente! A Инsem-se! Vá! 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 Ah, só veio um? Sério? É fome! Vá! 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 Sim, eu tentei. Eu tentei. Você não está tendo os dois amigos que terminarem o ressonamento de longa data? Cara, assim, os lados bons e os ruins dins. Se eles são realmente seus amigos, você vai ver eles mais agora. Não vai ver mais depois de tomar a vacina. Agora, se já não se via muito... Não sei se muda alguma coisa. Meu Deus, faz dois anos que eu não vejo eles. Talvez no final do ano. É, não vou ter que esperar para ganhar porque a gente está no modo ofensivo. A Necromat foda-se morreu. Esclare os deslumos! Esclare-nos, Kazoo! No caminho! Eles nos derrotaram. Vem! Torre-nos! Guerreiro-dwarriores! Essa é a Reconição! Guerreiros! Conhece! Killers! Sim, cãe! Guerreiro-dwarriores! Guerreiro-dwarriores! Para os Ancestores! Sim! É um ordem! Vai estourar as atmosferas. Portãozinho difícil da pranjo de quebrar, hein? Agora vai! Fé que abre! Abriu! Find a mail! Go! Fire and will! Doesn't attack the Irks! Most of the throne! Dwarf Warriors! Not enough ammo... Kill! Climb! Biggest in the tribe! Ready? Swap não é? Swap é meio mesmo, velho. Estou me arrumando a destruição. Estou me arrumando a destruição. Ataca a terra! Slayers! Estou me arrumando! Estou me arrumando! Estou me arrumando! Estou me arrumando! Como está o tananana? É aquilo, né? Não se pode perder aquilo que você nunca tentou ganhar, velho. Traz o matador pra cá. Tem 2 Vansfera no meio. Tem tantas Vansfera assim, velho. Muito top de animação esse, hein? Eita porra, eita porra, calma. Calma, quebra o ferro! Calma, quebra o ferro! Isso vai acontecer! Nenhum, quebra o ferro! Estou me arrumando! 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 Em seguida de vanished ali, ó! Sai da frente! Sai da frente, velho! Fala com fogo na barraca, foda-se! Tentando de relationships! Não tem tempo pra jogar ainda, calma ai Agora caiu Nossa, tomou um Bonk na cabeça do Ogre ali Insta Bonk Comandante Slayas! Estar! O Green vai ter brancas! Matem os Irks! Tentem todos eles! Slayas! Sim! 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 Dwarf Warriors! Para o High King! Vem! Vem, Vampire! Fale! Traga-os! Aça-me! Vem! Kazakhan! Kazakhan! Move agora! Sim! Nada pode nos impedir! Mournfang Cavalry! The drones are cast! Let no-one's gonna survive! Strike these rocks! Kill her! Slay us! Kazook! Grrr! Victory will be ours! For the Ancestors! It is in order! Ready to aim! Order! Vengeance! What's the command? Dwarves-warriors! Go! Go! Volta-se à Valor... ... ... ... ... Agora vocês tem um câncer, hein? Não? Tem, então a gente agora aumenta o tempo de recarga da galera. Ilimitado tempo de recarga, porra! Ah, não estaca? Acho que estaca, hein? Eles estão tirando loucamente de estaca, velho. Eu criei um monstro. Eu criei um monstro, gente. Meu Deus, os caras não pararam de atirar, velho. Eu criei um monstro. Muito bom, velho. Os caras não pararam de atirar até agora, velho. Nem sabia que você tacava isso. Para o High King! Não! Não há nada que eu não posso enfrentar. Para o Carasim Cor! Muita guerra! Guerra de Vengeance! Muita das Troncas! Hora de chamar as metercardadoras de novo! A gente chega aí e começa a chegar aí! A gente chega lá! Apoio! 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 Ataca! O que? Apoio! 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 Cara que varne! Conhece aqui do ouro de juramento Por que você não está com ainda? Mas não tem muralha aí Tem? Tem! Bom, está bom né? Não, mortal! Não! Não, mortal! Não! Vamos começar! Apoio! 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 Posso te ajudar? Apoio! 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 Só isso, pô! Acho que tem 7 temporadas ou 8? Tem até 5 temporadas boas Quer dizer, a quinta... Começa a desandar um pouquinho já Mas as 3 primeiras É... Uma qualidade absurda, velho! Apoio! Mão! Apoio! 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 Temos do oeste, melhoro a Ekrund Estou sofrendo com sucesso, amigos Com meu tesouro de 70 mil E 16 mil de renda Difícil a vida do anão Que não tem dinheiro A única coisa que a primeira temporada Não segue fielmente o livro É o sonho do branco quando ele está em coma Isso é spoiler do primeiro episódio Então O branco não só acorda E realmente Tem um sonho ali E é nesse sonho que ele escolhe o nome do lobo dele Fora isso É o livro escarrado Será que Thor vem machado brilhante Consegue pegar umas Com o exército só da facção Vamos ver aí Tem minhas suspeitas Tem minhas suspeitas O Fafnir O Fafnir O meu querido Joronio Ah você está encrutando ainda Eu só passo O meu branco é o branco Então só o box está pegando pó Agora o Senhor dos Anéis não Eu quero ver quando lançar o sexto livro de Game of Thrones Eu não vou reler os outros cinco Eu não vou reler os outros cinco Mas nem fodei ainda É uma bíblia o negócio Dessa grossura o livro Eu não vou reler nem fodei ainda Vou pegar para ler os ventos do inverno Eu não vou lembrar nada do que está acontecendo no livro Eu só vou lembrar da série bosta Porque está totalmente diferente As coisas do quinto livro que estão acontecendo na série Não Senhor dos Anéis Esse Amarillo eu já li Esse Amarillo eu li e li sofrendo Porque olha, é difícil Dessa frase é realmente muito boa O fim dos tempos está chegando Um anganaz vem falar comigo É uma vez ele não gostou muito Que eu recusei a oferta dele Como é que é a muralha aqui? Não queria para defender mas Quero só brincar de defender de aqui Eu quase nunca consigo É uma vez ele não gostou muito Meu morteiro é super apurado Meu morteiro é super apurado Vai ficar aqui Para quem não viu ainda o morteiro em funcionamento Essa é a hora É uma rechonagem Não é um guerreiro Muita as espalhadas É pouquíssimo projétipo É uma muralha O meu rei Como é possível Como é possível Ah esse cara tem algo pequeno né War of vengeance Dwarf warriors Show E o resto E o resto Vocês não vão conseguir brigar com todas as torres Mas Fica aqui velho Boa sorte Duvido sem segurar isso ai Dwarf warriors Atenção Morteiro Para quem não viu esse é o morteiro mais Acerteiro Acerteiro exatamente Essa palavra De tão certeiro que ele é Observe Atenção Atenção Projétil Atenção Projétil Dividiu Ué tem parada errada ai Ah esse dividiu Esse dividiu Um pequeno defeito ali Que ele não dividiu Atenção de novo Lá vem o morteiro Mandei atirar nessa guarda da tuba aqui hein É o que se diz Mandei atirar aqui Olha lá Atenção agora Lá vem Tira na guarda da tuba que eu mandei hein Olha lá Até que acertou Nunca duvidei Né Milagre O cara que ele diz Vamos lá tá caindo Zumbis hein Zumbis Olha lá O morteiro veio Zumbi ali hein Olha lá Olha lá O morteiro veio E nem um tiro Dois tios pegaram Dois tios pegaram Dois tios pegaram Gostei do barulhinho dessa arma aqui velho Olha Legalzinho Tum 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 Cogoные Mais e das Muito Posso que você pode acertar essa galera aqui da guarda da tumba Considerar 5 2 A infantaria não segura nem fudendo, velho. O projeto pequeno funciona muito bem, agora a infantaria é pequena. Não rola, velho. Acho que a gente mata antes os caras aqui, hein? Será? O guarda-tomba, velho. O guarda-tomba. Não dá tempo, não. Ficou quase, gente. Mas os quatro restantes conseguirem para o portão. Ficou quase, velho. Devemos amar a luta, nada pode nos impedir. Fluffy, flutuos! Re nieve! Fluffy! Fluffy, fluffy, vejam rastos! Fluffy! Fluffy, flutuos! Fluffy, flutuos! Fluffy, flutuos! Atenção para esse Van Sfera aqui, velho. O que está acontecendo aqui? É falso de artifício para matar gente, falso de artifício. Ah, esse morteiro é muito bom mano. Eles nos derrotam! Começou a conversa de Genshin, né velho? Satisfar a gruta! Ataca! 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 Tem que voltar a ler, mas dá uma desanimada de ler. Tem que voltar. É meio difícil eu estou aqui fazer alguma coisa quando ele está morto, né? Quando eu ia para a faculdade eu também lia no caminho os livros, velho. Era para esquecer que eu estou no transporte público, né? Puxava livrinho lá e ficava lendo. Mas em casa eu nunca tive o costume de ler muito livro não. Eu sempre estou mais no PC mesmo. Até que o Carlos nem conseguiu ir longe ainda. A menos que ele esteja indo pela direita aqui nos anões, né? De novo. Ih, olha lá, olha lá. Tem entidades pequenas, a máquina não sente medo, velho. Quando tem entidades pequenas lutando. Será que dá conta? Eu acho difícil. Vamos ver. Finalmente testaremos agora um exército totalmente dessa facção, hein? Vamos lá. Vamo lá, meu cara exércitozinho. Gyro Bombers. Tá aqui que é esse que é o Demolisher. É um cara normal, né? Nada de tão diferente. Tá, guarda dourada, realmente dourada. Bom saber disso. Quem imaginaria que guarda dourada seria dourada, né? Só que é tão pouca entidade que não tem como a gente bloquear o caminho aqui, ó. Inteiro. Vai ficar uma linha de unidades. Uma linha de unidades. Uma linha de unidades segurando uma linha de frente? Acho quase impossível. Não, os caras que arremessam foguete não tem nem alcance direito, né? É tipo igual os aniquiladores mesmo. Ok. As de granada devem conseguir acertar por cima, né? Espera.. Dourados! 5x4 7x4 7x4 8x4 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 9x4 8x4 9x4 9x4 10x4 9x4 10x4 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 9x4 10x4 11x4 10x4 10x4 E aqui os carinha lançando grudas de granada Isso aí, aqui é o nosso giro de transporte que invoca os Line Breakers Que eu acho que eu já vou puxar agora pra ter mais gente defendendo aqui Eu vou deixar eles aqui já Mais 30 aí pra ajudar Vamos lá, deixa o saco deles Mostre o saco deles Para os caras! Os matadores! Os matadores! Os matadores! Os matadores! Os matadores! Não tem a versão melhor desses matadores, só esse daí O nome dos caras é Matadores do Xabit, tem o Xabit aqui Será que mata? Tem que matar, é o nome deles Quer dizer Ai O Xabit morreu Vamos pegar Live de novo Vou olhar na batalha e tomar Live Não caiu ainda Não caiu ainda Não caiu ainda Não caiu ainda? Obrigado você tem que rolar e experimentar bem Boa sorte na live, mais uma vez Tem até as imatórias que estão morrendo aqui Tô fazendo o que ocorre A gente não sei o que deu, mas eu acho que a empresa tinha puxado a internet, né? Cara, a guarda dourada até que segurou muito bem aqui, viu? O problema é as pessoas digitando, velho Perna de muita entidade, velho Mas a guarda dourada voltou muito bem, velho Elas já são meio buffadas no quesito de força A guarda dourada por exemplo, elas tem 80 de defesa corporal e corpelto pra caramba isso aqui Comparada com o Barbalon, o Barbalon acho que tem 60 por aí Confirmar Mas mesmo com o buff, velho A unidade pode ter todos os atributos em 100, velho Se ela perder em quantidade, ela vai morrer Não que também precise ter 120 entidades da guarda dourada ali, né? Mas pelo menos o normal que é 60 dos Barbalong ali E aí você vai escalonando de acordo com o tamanho de unidade do jogo Porque se eu estiver jogando no modo lá, unidade pequena, vai pra quantas? Unidades das 5? Eu tô perdendo quadros na minha live, velho Uma coisa errada na minha empresa de internet, velho Tava normal? Sei lá A maldição de Tutankanut Quem quer que tenha derrotado esse antigo príncipe nerecariano Irá ser infectado com a febre do ouro eternamente Que problema jogar com anões, tá vendo? Comissão da hora de liderança mais 25% Renda de condições de comércio mais 15% na província Eu vou me derrotar Me derrotar se você derrotar Ah, mas essa facção não tem matador ou antifrutaria não, velho Eles são anti-grandes mesmo Anti-grandes Então Barbalong normal ele tem 70, né? 75 com Barbalong E ele tem 53 de defesa corpo a corpo e 30 de ataque corpo a corpo Se a gente comparar do Thor, vem aqui 35 e 80 Ele tem praticamente o mesmo quanto de ataque corpo a corpo Só que a defesa dele é muito maior Sei lá, eu não gostei não, velho Esse aqui é tipo um... É elite da elite dessa facção Que eu tô usando aqui, tá? É tier 1 não Eu acho que tinha derrotado o Taskmaster Quem é Taskmaster? Para a sabedoria do Lair Fute! Não acho assim Não acho assim Olha que bizarro A resolução automática é matar o meu matador Que tá com 19, mas o de 5 tá safe Nem foi tocado o de 5 O feio no mundo quase explodiu Caraca, muito bom Deixe-nos começar Bom, o que é que tem a construção já? Minha Axe desce por mais Vamos fazer a escavação da pirâmide do Tancanoth aqui Vamos fazer a escavação da pirâmide do Tancanoth aqui É o mesmo texto da D7 praticamente Summona-me se você puder Summona-me se você puder Para a sabedoria do Lair Para a sabedoria do Lair Para a sabedoria do Lair Vamos lá Eu não acho Não acredito Summona-me, se você puder Reaxe-se ao mundo Estão preparados Deixe-nos começar Estão preparados Engenharia-se Ative-se-nos Para o Jornal da Moura Vamos apagar aqui em Svarsav Se o Manfred se atacar a gente defende Porque aqui tem muralha, dá tempo de eu voltar Aqui eu vou repor de qualquer jeito Aqui a gente pode colocar esse daqui, né? Dar sempre mais ouro de juramento E Já mexe todo mundo Agora só Gastar aqui, aqui, aqui Aqui Cada construção 10 que eu ponho O dinheiro vai multiplicando, velho Que a renda de comércio aumenta Torre negra de ar Torre negra de ar Cancelada A máquina A magia profana Que está no deserto por milenios Finalmente foi selada Agora a Arábia tem uma chance de prosperar novamente Vamos orar para que mantenha desse jeito Mais 25% de relações com o Rei da Tumba Ordem Pública mais 6 Ordem Pública mais 2 Provincias adjacentes Imaculada mais 4 Imaculada e Provincias adjacentes mais 2 Renda gerada por todas as construções Mais 25% em todas as regiões da província Show Deixa eu colocar esse aqui, tá? De pesquisa Montanha Cinzenta Não deve ser aqui E é isso aí, vai ter rebelião onde? Tranquilo É hora É hora É hora Só porque eu coloquei o mod que arruma o crescimento Eu peguei uma facção que a construção de crescimento dela é horrível E o que pode fazer para você nesse bom dia? Ok, não Se não estivesse sem, sei louco É balanceada né? Perfeito balanceada Até como a gente vai atacar? Ou, agora a gente vai ter um circo decente aqui hein? Se Se Ele vier atacar né? Real mãe Manfred, por favor Não tem muralha aí velho, é só atacar Agora sim Agora sim a gente vai ter uma batalha descendo nesse lugar velho Vamos lá Não, é só os quinta minutos Não, é só os quinta minutos Não, é só os quinta minutos Vou deixar os caras Vou deixar a escolha de José segurando aqui, que vai vir mais gente Vou deixar eles aqui, 100% animados José na frente aqui né? Aí, aqui eu deixo um desses aqui Vou deixar acho que o casco de José aqui também, aí aqui a gente coloca o Barba Longa, aí a gente projete a gente coloca ele para atacar também né, um pouco perto deles para pegar a skill, tá aqui já pega. Agora tem dois caras do prédio da guarnição aqui também né. E giro cóptero, partiu. Agora temos uma batalha decente aqui né, não é só zumbizinho não, tem elite lá. Ninguém pode nos impedir! Vá! Carrega! Lá vamos! Carrega longe, carrega rápido! Carrega! 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 Hush! Come on! Kazook! Flávio! 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 voice... Lá! Brunos! É machada, bala, bomba... Vá! Mãe Tardos! Vamos! Vamos! Vamos começar os quebra-féras! Encontre! Eita, agora eu tô realmente tenso aqui, hein? Será que José perecerá nessa batalha, amigos? Inclusive, eu tinha que colocar uns negócios aqui no chão, né, pra ajudar a gente, velho? Acendei, eu sempre esqueço. Não vai se dar tempo. Sai, deixa eu... Deixa eu mexer minha engenharia de paz, mano. Se eu colocar um negocinho ali, ele põe esses brigos comigo, mano. Não vou conseguir. Estou muito preso aqui. Só derruba pra mim esse Ivan Espírita aí, na moral. Encontre! 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 Agora! Encontre! Arranca! Encontre! 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 Nada pode parar isso! Encontre! Vai, lad! Não vai fazer isso! Encontre! É bem vindo. Fogo! Agora! Engenharia. Brincença! Major! Voltou! Encontre fairly rápido! Arranca seus cavalos! los múltiplos dois não! Acorda! Muito forte! O que você acha? Aperte! Não! Me abençoe! Aperte! 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 Deixe-me pegar minhas ferramentas! Aperte! Aperte! Sim! Aperte! 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 Eu! Eu! Me abençoe! Aperte! 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 É um ordem! Nada pode nos impedir! Aperte! 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 Oito! 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 Deixe-me pegar minhas ferramentas! Oito! Isso vai conseguir! Eu estava expusado sozinho! Eles são brindos! Isso é uma caixão! Perde! Minha Terrestre, calma! Coloca! Corre! 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 Não! Pegue! Pegue essas pedras! Corre! 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 Oh, sim! Todos os clans deveriam ter! Aqui vamos! Deixe-me pegar minhas ferramentas! Difícil que vou colocar minhas ferramentas! Corre! Corre! É uma ordem! Corre! 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 Agora foi, hein! Angra tem Spin em todos os lados ali. Não pode faltar! Agora deu gra meal de defender aqui. Explicos! Ele está apoiando para as iluminador aqui. Para os deus Ancestor! Axis Alclad! Infinito para colocar os melhores esquinas! Acabou! Obrigado Manfred, foi legal! 500 pessoas que correu até aqui! Ah, os caras do Duclop!